Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Ducati A ideia do Ducati surgiu entre alguns jovens dos Estados Unidos durante a Jornada Mundial da Juventude em Madri, 2011. Depois de estudarem o Ducati, eles depararam com a seguinte inquietação. Agora sabemos o que é a fé, mas o que realmente podemos fazer? E foram os cardeais Christoph Schoborn e Heiwars Marx que dirigiram um grupo de trabalho para apresentar a mensagem libertadora da doutrina social católica, com a qual colaboraram cientistas e jovens de todo o mundo. Esses encaminharam fotos, pareceres sobre os textos, perguntas e sugestões para a elaboração de um texto claro e objetivo. O resultado final são 328 perguntas e respostas, expostas em uma linguagem jovem, que segue o objetivo de incentivar a lutar, através de ações sociais e políticas, por um mundo melhor, O Santo Padre, responsável pelo prefácio, faz um apelo aos cristãos para que se empenhem ativamente por um mundo mais justo. Um cristão que não seja revolucionário neste tempo, não é cristão. Em seu texto, ele ressalta a importância do olhar político e social para os pobres, para todo tipo de trabalho escravo, para as crianças e os idosos, e para a discriminação decorrente de uma economia que exclui e mata. Eu espero que um milhão de jovens, mais ainda, que uma geração inteira seja, para os seus contemporâneos, uma doutrina social em movimento. No título está escondido o verbo inglês, to do. O Ducati responde à pergunta, como agir? O que fazer? É como que um manual de instruções, que nos ajuda com o Evangelho em primeiro lugar, a transformar-nos a nós mesmos, depois a transformarmos o nosso ambiente mais próximo, e por fim, o mundo inteiro. Na verdade, com a força do Evangelho, podemos transformar realmente o mundo. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Caríssimos jovens, o meu predecessor, o Papa Bento XVI, colocou nas vossas mãos um catecismo para jovens, o YouCat. Hoje eu gostaria de vos entregar outro livro, o DuCat, que contém a doutrina social da Igreja. No livro está escondido o verbo inglês to do. O DuCat responde à pergunta como agir. É como um manual de instruções que nos ajuda com o Evangelho, em primeiro lugar, a transformarmos-nos a nós mesmos. Depois, a transformarmos o nosso ambiente mais próximo, e por fim, o mundo inteiro. Na verdade, com a força do Evangelho, podemos transformar realmente o mundo. Jesus diz, O que fizerdes a um dos meus irmãos pequeninos, é a mim que o fazeis. Muitos santos sentiram-se profundamente tocados por esta passagem da Escritura. São Francisco de Assis mudou por isso radicalmente a sua vida. Santa Tereza de Calcutá converteu-se por causa destas palavras. E Charles de Foucault confessou, Não há em todo o Evangelho nenhuma palavra que tenha exercido mais influência na minha vida do que esta. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos pequeninos, é a mim que o fazeis. Quando penso que esta palavra saiu da boca de Jesus, a palavra eterna de Deus, que diz isto, Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Como me vejo, então, chamado a procurar e a amar Jesus, sobretudo nos pequenos, nos mais pequenos. Queridos amigos jovens, só a conversão do coração pode tornar mais humana a nossa terra cheia de terror e de violência. E isso significa paciência, justiça, prudência, diálogo, integridade, solidariedade com as vítimas, com os pobres e os ainda mais pobres, dedicação sem limites, amor que vai até a morte pelos outros. Se tiverdes compreendido isto profundamente, então, como cristãos comprometidos, podereis transformar o mundo. O mundo não pode continuar como está. Se hoje um cristão passa ao lado da necessidade dos mais pobres dos pobres, na realidade, não é cristão. Mas não podemos fazer mesmo nada para que a revolução do amor e da justiça se torne realidade em muitas partes deste torturado planeta? A doutrina social da igreja pode ajudar muitos homens. Sob a competente direção dos cardeais Christoph Schoenborn e Reinhard Marx, foi constituído um grupo de trabalho para apresentar aos jovens a mensagem libertadora da doutrina social católica, com o qual colaboraram conhecidos cientistas e também jovens. Jovens católicos de todo o mundo enviaram as suas melhores fotografias. Outros jovens deram os seus pareceres sobre o texto, formularam questões ou apresentaram sugestões e contribuíram assim para que o texto possa ser bem compreendido. A doutrina social chama a isto participação. O próprio grupo aplicou a si mesmo um importante princípio da doutrina social. Foi assim que o Ducati se tornou uma excelente orientação para a ação cristã. Aquilo, a que atualmente chamamos doutrina social católica, teve a sua origem no século XIX. Com a industrialização, emergiu um capitalismo brutal, uma espécie de economia que aniquila os seres humanos. Grandes industriais, sem consciência, fizeram com que as pobres populações agrícolas trabalhassem duramente com salários de miséria em minas ou em fábricas sem condições. Havia crianças que já não viam a luz do dia. Eram como escravos, enviadas para debaixo da terra para puxarem vagões de carvão. Muitos cristãos ajudaram com um grande empenho nesta necessidade, mas depressa perceberam que isso não era suficiente. Então, desenvolveram ideias a fim de agirem social e politicamente contra a injustiça. O documento, que é considerado fundador da doutrina social católica, continua a ser a encíclica do Papa Leão XIII, Herum Novarum, sobre os novos problemas sociais, publicada em 1891. O Papa escreveu de um modo claro e sem equívocos. Retirar ao operário seu merecido salário é um pecado quebrada aos céus. A Igreja empenhou toda a sua autoridade para lutar pelos direitos dos operários. Porque as necessidades dos tempos assim o exigiam, a doutrina social católica foi, com o passar dos anos, enriquecida e apurada. Muitos debates se realizaram sobre a comunidade, a justiça, a paz e o bem comum. Foram elaborados os princípios da personalidade, da solidariedade e da subsidiariedade, que o Ducati também explica. No entanto, e em rigor, não se pode dizer que a doutrina social tem a sua origem neste ou naquele Papa ou neste ou naquele pensador. Ela brota do coração do Evangelho. Ela brota do próprio Jesus. É ele em pessoa a doutrina social de Deus. Esta economia mata, como referi na minha exortação, Evangelii Gaudium, porque, de fato, ainda existe nos nossos dias aquela economia da exclusão e da disparidade dos rendimentos. Há países onde 40% ou 50% dos jovens estão sem trabalho. Em muitas sociedades, os idosos são rejeitados, porque aparentemente não têm valor e já não são produtivos. Extensões inteiras de terra são despovoadas, porque os pobres fogem para os bairros de lata das grandes metrópoles, com a esperança de aí encontrarem alguma coisa para poder sobreviver. A lógica produtiva de uma economia globalizada arruinou as modestas estruturas econômicas e agrícolas das suas regiões. Cerca de 1% da população mundial possui, em média, 40% da riqueza mundial e 10% da população mundial possui 85%. Por outro lado, pertence a metade da população mundial aproximadamente 1% deste mundo. 1,4 mil milhões de homens vivem com menos de 1 euro por dia. Quando hoje vos convido a conhecer realmente a doutrina social da igreja, não estou imaginando grupos que se sentam a discutir debaixo de uma árvore. Isso é bom, fazer isso, mas o meu sonho é maior. Eu espero que 1 milhão de jovens, mais ainda, que uma geração inteira seja, para os seus contemporâneos, uma doutrina social em movimento. O mundo só mudará quando homens com Jesus se entregarem por ele, com ele forem para as periferias e para o meio da miséria. Ide também para a política e lutai pela justiça e pela dignidade humana, sobretudo dos mais pobres. Todos vós sois a igreja. Trabalhai para que esta igreja se transforme, para que seja viva, porque se deixa interpelar pelos gritos dos desprovidos de direitos, pelos clamores dos que sofrem todo tipo de necessidade e daqueles pelos quais ninguém se interessa. Ponde-vos, portanto, vós mesmos em movimento. Se muitos colaborarem nesta ação comum, então as coisas irão melhorar neste mundo e os homens poderão sentir que o Espírito de Deus age através de vós. E talvez, então, vós sereis como tochas que tornam mais claro para esta humanidade o caminho para Deus. Por isso, dou-vos hoje este excelente livro, para que ele acenda em vós um fogo. Eu rezo por vós todos os dias. Rezai também por mim. Sempre vosso, Papa Francisco, pela voz de Diego Fernandes. Capítulo 1 Questões de 1 a 21 O Grande Plano de Deus O Amor O mundo foi criado para a glória de Deus. Concílio Vaticano II Questão de número 1 Quando Deus criou o mundo e nos criou, agiu segundo um plano? Sim, Deus criou o mundo segundo a sua ideia e o seu plano. Assim como alguém pode inventar um jogo, por exemplo, o jogo de xadrez, e com regras criar a sua lógica. Assim, Deus criou o mundo e pensou o ser humano. O fio condutor de Deus na criação é o amor. Portanto, o plano de Deus é que o homem ame e responda ao seu amor e assim ele próprio pense, fale e atue no amor. Questão de número 2 Mas quem é Deus? Pode-se dizer que Deus é a origem de tudo que existe. Ele é o fundamento, a causa última de tudo e que tudo sustém. Com base na ciência atual, pode dizer-se ele é anterior ao Big Bang e a origem de todas as leis da natureza. Sem Deus, tudo o que existe se desmoronaria. Deus é também o fim para o qual se orienta tudo que existe. Questão de número 3 O que significa Deus para o nosso agir? Se Deus é o autor de todo o cosmo, então ele é também a medida de tudo o que deve existir. Toda a ação será medida em relação a ele e ao seu plano. Nele podemos saber o que é agir bem. Dito de um modo simples, Deus escreveu o DNA da nossa vida. O que Deus quer para nós e conosco é que é a norma e a regra de uma vida boa e justa. Os cristãos agem de um modo solidário porque já antes Deus agiu neles amorosamente. O que não estava no meu plano estava no plano de Deus e quanto mais algo vier ao meu encontro tanto mais viva se torna em mim a convicção da fé de que visto a luz de Deus nada me acontece por acaso. Santa Edith Stein filósofa judia alemã vítima num campo de concentração. Questão de número quatro pode fazer-se a experiência de Deus? Se refletires sobre ti mesmo depressa vais perceber que não te fizeste a ti mesmo. Ninguém te perguntou se querias na realidade existir ou não. De repente estavas aí. O que a seguir descobres é que afinal existes. hoje amanhã ou depois de amanhã a tua vida chegará ao fim. Mesmo tudo aquilo que está à tua volta algum dia também deixará de existir. Apesar disso tu podes pensar o infinito algo que existe mas que nunca passará. Mesmo se tu estás envolvido exclusivamente por coisas passageiras sentes o desejo daquilo que é infinito e eterno. Tu desejas que algo de ti permaneça. Como seria triste se todo o mundo tão belo não passasse de um registro momentâneo que brilhasse sem sentido e que de novo mergulhasse no nada. Somente se Deus realmente existe é que podes estar junto dele em segurança. E o mesmo se diga a respeito de toda a criação. A ideia e a saudade de Deus pertencem à natureza humana. O desejo do infinito e do absoluto encontra-se em todas as culturas. Questão de número 5 Por que é que Deus criou o homem e o mundo? Deus criou o mundo por superabundância de amor. Ele deseja que o amemos como ele nos ama. Ele quer reunir-nos na grande família da sua igreja. Questão de número 6 Se Deus criou o mundo por amor, então por que é que está cheio de injustiça, de opressão e de sofrimento? Deus criou um mundo bom em si mesmo, mas o mundo afastou-se de Deus, revoltou-se contra o seu amor. A Bíblia explica isso na história do pecado original de Adão e Os homens é o que explica a história da construção da torre de Babel. Quiseram ser como Deus. Desde então, há uma falha no mundo, um princípio destruidor. A partir daí, nada mais foi como tinha sido planejado por Deus. Mesmo as nossas decisões atuais contribuem para que exista neste mundo injustiça, opressão, sofrimento. Muitas decisões falsas traduzem-se às vezes em estruturas do mal e do pecado. O indivíduo age, portanto, dentro de um sistema que é no seu todo mal e injusto, e por isso não é nada fácil sair dele, quando, por exemplo, como um soldado, é obrigado a tomar parte numa guerra criminosa. questão de número 7. Por que é que Deus concedeu ao homem a possibilidade de fazer o mal? Deus criou o homem para amar, mas ninguém pode ser forçado a amar. O amor pressupõe sempre a liberdade, portanto, o homem deve ser livre para que possa realmente amar. Quando existe autêntica liberdade, existe também a possibilidade de uma decisão fundamentalmente falsa. De fato, os homens podem estragar a própria liberdade. Questão de número 8. Deus deixa o homem sozinho depois de o homem ter se afastado dele? Não. O amor de Deus jamais passará. 1 Coríntios 13, versículo 8. Deus segue-nos, procura-nos nas nossas cavernas e esconderijos. Deseja entrar em contato conosco. Ele deseja mostrar-nos quem ele é. Questão de número 9. Como é que Deus se deixa encontrar? Deus deixa se encontrar na medida em que nos mostra ou, dito por outras palavras, se nos revela. É verdade que temos naturalmente uma ideia de Deus e podemos, pela reflexão, conhecer que Deus existe. Mas permanece oculto ao nosso entendimento saber como Deus é exatamente, quais os seus pensamentos e os seus planos. Para isso, Deus tem de se comunicar a nós tal como Ele é. Não faz isso na medida em que nos envia uma ideia, um livro ou um sistema político, mas enquanto se faz homem, em Jesus Cristo. Nele, Deus revelou-se de um modo total e definitivo. Deus fez-se homem para que o homem compreenda quem Deus é. Jesus é a linguagem de Deus. Questão de número 10. Como é que antes de Jesus, Deus se revelou aos homens? A existência de Deus nunca esteve fechada ao conhecimento racional do homem. Na história de Israel, Deus abriu o seu coração e falou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus encarregou Moisés de libertar o seu povo da escravidão no Egito e repetidamente chamou profetas para falarem em seu nome. Questão de número 11. Como é que o povo de Israel responde à revelação de Deus? Uma vez que Deus é conhecido, nada pode permanecer como era. O povo de Israel mostra isso claramente através da aliança que Deus estabelece com ele. Sinais desta aliança são os dez mandamentos que Deus transmite a Moisés no Monte Sinai. Êxodo 19 a 24. Se nos orientamos pelos mandamentos e procuramos agir de um modo correto, esta é a nossa resposta à inclinação amorosa de Deus para conosco. Temos assim a possibilidade de contribuir para a realização do grande plano de Deus sobre o mundo e sobre a história. Questão de número 12 Que sentido tem os dez mandamentos para nossa vida? Nos dez mandamentos Deus coloca nas nossas mãos os princípios imutáveis de uma vida reta pelos quais nos podemos orientar. Surge assim um mundo tal como Deus o pensou. Neles tomamos conhecimento dos nossos deveres, por exemplo, não devemos roubar nada a ninguém e ao mesmo tempo tornam-se claros os nossos direitos. Também a nós ninguém deve roubar nada. O conteúdo dos dez mandamentos é semelhante ao direito natural, ou seja, ao que está inscrito no coração de cada homem como representação de um agir reto. Neles estão prescritas as formas de comportamento universalmente obrigatórias para todos os por isso é que os dez mandamentos constituem também as regras fundamentais para a vida em sociedade. O que me causa cada vez mais admiração é isto. Há no mundo mais de trinta milhões de leis para cumprir os dez mandamentos. Albert Schweitzer, médico missionário e prêmio Nobel da paz. Questão de número treze. Como é que Deus se revela em Jesus de Nazaré? A revelação de Deus alcança o seu ponto culminante em Jesus Cristo. Na sua pessoa como homem e como Deus, o amor de Deus revela-se na sua forma mais absoluta e inultrapassável. Nele, a palavra de Deus fez-se carne, como é relatado no princípio do Evangelho segundo São João. Em Jesus Cristo, torna-se visível e mesmo corporalmente tangível quem é Deus e como ele vem ao encontro do homem. Por isso, ele pode dizer, quem me viu, viu o Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Cristo foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Por isso, Jesus é o homem ideal, o homem segundo o grande plano de Deus. Jesus viveu aquilo que Deus quer, o amor. Ser cristão significa aproximar-se o mais possível de Jesus. Pelos sacramentos, conseguimos a mais íntima ligação com Jesus. Tornamos-nos corpo de Cristo. Questão de número 14. O que é o novo mandamento do amor no Novo Testamento? A regra de ouro comporta-te a respeito dos outros como queres ser tratado por eles, é uma norma de vida reta conhecida em muitas culturas, mas é ainda mais incisivo o mandamento do amor no Antigo Testamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus reforça e concretiza o mandamento do amor mútuo na medida em que o vincula a si mesmo e a doação da sua vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João, capítulo 15, versículo 12. Este amor é orientado tanto para a comunidade como para a pessoa. Cada um conta como uma pessoa única e insubstituível, amada por Deus, e pelo amor cada um é referido ao outro. O amor de Deus é o princípio de uma civilização do amor, São João Paulo II, para a qual todos os homens podem contribuir. Questão de número 15. A vocação do homem é o amor? Sim, porque corresponde à mais profunda essência do homem ser amado e oferecer o amor. Nisso, o próprio Deus nos serve como ideal. De fato, Jesus mostrou que Deus em si mesmo nada mais é do que amor. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo encontra-se uma troca eterna de amor. O homem, que verdadeiramente ama, participa também nesta comunidade de amor. Só vale a pena viver se não nos fecharmos a esta corrente do amor divino, mas nos abrirmos a ela. O amor faz com que estejamos abertos às necessidades do próximo e torna-nos capazes de nos excedermos a nós mesmos. Jesus Cristo, que na cruz se ofereceu a si mesmo livremente pelos homens, precisamente no excesso da sua vida humana, realizou a maior obra do amor. Questão de número 16. Pode treinar-se o amar ao próximo? Sim, é mesmo muito importante. O amor não é apenas um sentimento. O amor é também uma virtude, uma força que se pode treinar. Tornar-se mais corajoso, mais valente, mais justo, mais amável é um autêntico desafio para cada cristão. Temos de nos treinar para contemplar o mundo a partir do ângulo de visão do outro. As pessoas de quem nos aproximamos com um coração benevolente, sentem-se levadas a sério como pessoas e podem expandir-se. Se nos exercitarmos a amar naquilo que é simples, com a graça de Deus, estaremos em melhor condição para amarmos aí onde dói e onde não encontraremos correspondência no amor. Este é o caso no cuidado com os mais pobres e ainda mais quando temos de lidar de um modo novo com os nossos adversários, renunciando à vingança, à retaliação e à violência. Questão de número 17. Há algum sentido e progresso na história? A salvação, igual à perfeição definitiva, felicidade perfeita, que nos foi oferecida por Jesus Cristo, não é alcançável apenas para poucos homens. Deus quer a salvação de todos. Esta salvação liberta o homem em todas as suas dimensões, como corpo e espírito, na sua história terrena, pessoal e social e para sempre no céu. Esta salvação irrompe já na história, portanto, neste tempo no qual nos encontramos. No entanto, só alcançará sua perfeição na eternidade. Por isso, devem criticar-se todas as ideologias políticas que prometem a salvação já para esta terra. No entanto, porque somente no céu é que vamos encontrar o paraíso, isso não significa consolação nem desprezo do mundo. Pelo contrário, a partir da esperança na vida eterna, podemos modelar o mundo, aqui e agora, na justiça e no amor. Nada do que aqui e agora fazemos é inútil, mas é assumido e tem consequências para a eternidade. Parece-me que ninguém pode fazer algo de bom quando se procura a si mesmo. Santa Tereza de Lisier, carmelita e doutora da igreja. Questão de número 18. Como se chega a uma mudança da sociedade? A mensagem bíblica, a revelação de Deus transforma-nos em todos os sentidos. Recebemos outra visão do mundo e da nossa sociedade. O início de todas as alterações começa no coração humano. Primeiro, o homem deve começar por se transformar interiormente e pensar e viver segundo o mandamento de Deus, só então é que ele pode agir exteriormente. A conversão do coração pela qual o homem deve sempre esforçar-se é realmente o começo de um mundo melhor. Só assim saberemos como é que as instituições e os sistemas devem ser transformados e melhorados. Questão de número 19. Por que é que o núcleo do pecado é a alienação do homem? Enquanto olhar para si mesmo de um modo egoísta, o homem se atrofia. Nós somos feitos de tal modo que não nos bastamos a nós mesmos. Precisamos da sociedade, precisamos da libertadora orientação para o sentido e para a origem do nosso ser em última instância para Deus. Temos de sair de nós mesmos porque fomos criados para o amor. Na medida em que amamos, nessa medida excedemos-nos a nós mesmos em direção aos outros e em última instância em direção a Deus. Fechar-se em si mesmo é sinônimo de pecar. Quem não ama ou não pode amar vive na autoalienação. Isso vale também para toda a sociedade, onde o consumo e a produção, a sobrevivência técnica tenha prioridade, aí a falta de solidariedade e de real humanidade. tal sociedade não está para o homem, mas o homem para a sociedade. Questão de número 20. Qual é a missão da igreja no grande plano de Deus? O grande plano do amor de Deus é a redenção e a salvação de todos os homens pelo seu filho Jesus Cristo. A igreja existe porque Jesus nos convidou para estarmos com ele numa profunda e redentora comunhão. esta comunidade, o corpo de Cristo é a igreja. Pelo batismo e pelos outros sacramentos, pertencemos a Cristo e por ele recebemos uma vida nova e eterna. Pela escuta da palavra de Deus, seguimos a sua vontade. A igreja é o lugar no qual o homem se pode desenvolver no amor de Deus. A igreja não tem um fim em si mesma. Ela é responsável pelo homem e pela sociedade e deve, com a sua ação, contribuir para a paz e para o desenvolvimento da família humana. Questão de número 21. O reino de Deus já está visível na igreja? A igreja existe para que no mundo haja lugar para Deus, para que ele possa habitar nele e para que o mundo seja o seu reino. Joseph Ratzinger com Jesus Cristo o reino de Deus irrompeu realmente no mundo. Onde quer que seja que os sacramentos sejam administrados, o mundo velho do pecado e da morte é vencido e transformado na sua raiz e rompe uma nova criação. O reino de Deus torna-se visível. Mas os sacramentos permanecem em sinais vazios se os cristãos não traduzirem em autenticação a nova vida que lhes foi oferecida. Ninguém pode ir para a comunhão e ao mesmo tempo recusar o pão aos outros. Os sacramentos apelam a uma vida que está pronta para sair de si mesma e ir para as periferias, não apenas para as periferias geográficas, mas para as periferias da existência humana, para as periferias do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, da falta de prática religiosa, para as periferias do pensamento e de qualquer desgraça. Discurso do Cardeal Bergoglio antes do conclave de 2013. Trechos de documentos da Igreja Capítulo 1 O Amor Mater et Magistra A Caridade Cristã Quando somos animados pela caridade de Cristo, nós conhecemos os laços que nos unem aos outros e sentimos como próprias as necessidades, os sofrimentos e as alegrias alheias. Por conseguinte, a ação de cada um, qualquer que seja o objeto dela e o meio em que se exerce, não pode deixar de ser mais desinteressada, mais vigorosa e mais humana, pois a caridade é paciente, é benigna, não busca os seus próprios interesses, não folga com a injustiça, alegra-se com a verdade, tudo espera, tudo suporta. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. João 23, Encíclica Mater et Magistra de 1961, parágrafo 255. Redemptor Hominis, a caridade tem um nome. O Deus da criação revela-se como Deus da redenção, como Deus fiel a si próprio, fiel ao seu amor para com o homem e para com o mundo, que já se revelara no dia da criação. E este seu amor é amor que não retrocede diante de nada daquilo que nele mesmo exige a justiça. E por isso, o filho que não conhecera o pecado, Deus tratou-o por nós como pecado. E se tratou-o como pecado, aquele que era absolutamente isento de qualquer pecado, fê-lo para revelar o amor que é sempre maior do que tudo o que é criado, o amor que é ele próprio, porque Deus é amor. E sobretudo, o amor é maior do que o pecado, do que a fraqueza e do que a caducidade do que foi criado, mais forte do que a morte. É amor sempre pronto a erguer e a perdoar, sempre pronto para ir ao encontro do filho pródigo, sempre em busca da revelação dos filhos de Deus, que são chamados para a glória futura. Esta revelação do amor é definida também misericórdia. e tal revelação do amor e da misericórdia tem na história do homem uma forma e um nome. Chama-se Jesus Cristo. João Paulo II, Encíclica Redemptor Hominis, de 1979, parágrafo 9. Redemptor Hominis. O homem não pode viver sem amor. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontra com o amor, se ele não o experimenta e se não o torna algo seu, próprio, se nele não participa vivamente. E por isso, precisamente, Cristo Redemptor, como já foi dito, revela plenamente o homem ao próprio homem. Esta é, se assim é lícito, exprimir-se, a dimensão humana do mistério da redenção. Nesta dimensão, o homem reencontra a grandeza, a dignidade e o valor próprios da sua humanidade. No mistério da redenção, o homem é novamente reproduzido e, de algum modo, é novamente criado. Ele é novamente criado. O homem, que se quer compreender a si mesmo profundamente, não apenas segundo imediatos, parciais, não raros, superficiais e até mesmo só aparentes critérios e medidas do próprio ser, deve, com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza e pecaminosidade com a sua vida e com a sua morte aproximar-se de Cristo. Ele deve, por assim dizer, entrar nele com tudo o que é em si mesmo. Deve apropriar-se e assimilar toda a realidade da encarnação e da redenção para se encontrar a si mesmo. Se no homem se der este processo profundo, então ele produz frutos, não somente de adoração de Deus, mas também de profunda maravilha perante si próprio. Que grande valor deve ter o homem aos olhos do Criador se mereceu ter um tal e tão grande Redentor? João Paulo II, Encíclica Redemptor Hominis, de 1979, parágrafo 10. Evangelium Vitae, o sentido para Deus e o sentido para o homem. Perdendo o sentido de Deus, tende-se a perder também o sentido do homem, da sua dignidade e da sua vida. Por sua vez, a sistemática violação da lei moral, especialmente na grave matéria do respeito da vida humana e da sua dignidade, produz uma espécie de ofuscamento progressivo da capacidade de observar a presença vivificante e salvífica de Deus. João Paulo II, Encíclica Evangelium Vitae, de 1995, parágrafo 21. Deus Caritas Est, a base do ser cristão. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. No seu evangelho, João tinha expressado este acontecimento com as seguintes palavras. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Capítulo 3, versículo 16. Bento 16, Encíclica Deus Caritas Est, de 2005, parágrafo 1. Deus Caritas Est, amor para sempre. Faz parte da revolução do amor para níveis mais altos, para suas íntimas purificações, que ele procure agora o caráter definitivo, e isto num duplo sentido. No sentido de exclusividade, apenas esta única pessoa, e no sentido de ser para sempre. O amor compreende a totalidade da existência em toda a sua dimensão, inclusive atemporal. Nem poderia ser de outro modo, porque a sua promessa visa o definitivo. O amor visa a eternidade. Bento 16, Encíclica Deus Caritas Est, de 2005, parágrafo 6. Deus Caritas Est, amor como serviço à igreja. Toda a atividade da igreja é manifestação de um amor que procura o bem integral do homem, procura a sua evangelização por meio da palavra e dos sacramentos, empreendimento este, muitas vezes, heróico nas suas realizações históricas, e procura a sua promoção nos vários âmbitos da vida e da atividade humana. Portanto, é amor o serviço que a igreja exerce para acorrer constantemente aos sofrimentos e às necessidades, mesmo materiais, dos homens. Bento 16, Encíclica Deus Caritas Est, de 2005, parágrafo 19. Deus Caritas Est, uma sociedade sem amor? O amor, Caritas, será sempre necessário, mesmo na sociedade mais justa. Não há nenhum ordenamento estatal justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Quem quer se desfazer do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. Haverá sempre sofrimento que necessita de consolação e ajuda. Haverá sempre solidão. Também existirão sempre situações de necessidade material para as quais é indispensável uma ajuda na linha de um amor concreto ao próximo. Um Estado que queira prover a tudo e tudo a sambar que torna-se, no fim de contas, uma instância burocrática que não pode assegurar o essencial de que o homem sofredor, todo homem, tem necessidade. A amorosa dedicação pessoal. Bento XVI, Encíclica Deus Caritas Este, de 2005, parágrafo 28. Caritas Inveritate, o amor como valor central. A caridade é a via mestra da doutrina social da Igreja. As diversas responsabilidades e compromissos por ela delineados derivam da caridade, que é, como ensinou Jesus, a síntese de toda a lei. Confira Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40. A caridade da verdadeira substância à relação pessoal com Deus e com o próximo. É o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Da caridade de Deus tudo provém. Por ela, tudo toma forma. Para ela, tudo tende. A caridade é o dom maior que Deus concedeu aos homens. É a sua promessa e a nossa esperança. Bento XVI, Encíclica Caritas Inveritate, de 2009, parágrafo 2. Evangelii Gaudium, O amor redime e liberta. Somente graças a este encontro ou reencontro com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da autorreferencialidade. Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. Aqui está a fonte da ação evangelizadora. Por quê? Se alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? Francisco, Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, de 2013, parágrafo 8. Evangelii Gaudium, o grande plano do amor. Ser igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande projeto de amor do Pai. Isto implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. Quer dizer, anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, dêem esperança e novo vigor para o caminho. A igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam se sentir acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho. Francisco, Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, de 2013, parágrafo 114. Evangelii Gaudium, a última síntese. É evidente que, quando os autores do Novo Testamento querem reduzir a mensagem moral cristã a uma última síntese, ao mais essencial, nos apresentam a exigência irrenunciável do amor ao próximo. Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. É no amor que está o pleno cumprimento da lei. Romanos, capítulo 13, versículo 8 e versículo 10. De igual modo, São Paulo, para quem o mandamento do amor não só resume a lei, mas constitui o centro e a razão de ser dela. Toda a lei se cumpre plenamente nesta única palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. E, as suas comunidades, apresenta a vida cristã como um caminho de crescimento no amor. O amor vos faça crescer e superabundar de caridade uns para com os outros e para com todos. primeiro, Tessanolicenses, capítulo 3, versículo 12. Também São Tiago exorta os cristãos a cumprirem a lei do reino de acordo com a escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Capítulo 2, versículo 8. Acabando por não citar nenhum preceito. Francisco, Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, de 2013, parágrafo 161. Laudato si. O amor não tem retorno. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recusa o seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Francisco, Encíclica, Laudato si. De 2015, parágrafo 13. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!